O nosso quadro produzido. Aê, boa, Reginaldo. Vamos lá? Já imagino. Não tem graça. Vai lá, vamos lá. É uma coisa boa. Vai lá, Reginaldo. Solta-se. Notícia. 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 Informação. Resenha Zuzuzu. Olha aí, Zuzuzu. Parabéns, Reginaldo. Você viu? Pro áudio. Pro áudio cast. A gente pode fazer uma dancinha. Né? Eu acho bom. Foi de novo, então. A gente faz uma dancinha. Põe na regional. Põe na gente, aí. Notícia. Resenha Zuzuzu. Maravilha. Meu, gostou? Muito bom. Emilião, seguinte. Você que gosta das notícias factuais. Você tem uma dificuldade com as folhas aqui? Não tenho mesa. Você já reparou. Você queria no videocast. Sério? No próximo, uma mesinha. Sério? Mas... E o Lira, hein? Você viu o Lira? Bicho é o Tapistola, né? O presidente da Câmara dos Deputados. É o último ano dele, né? Fez o seu, acredito, o último discurso durante a cerimônia de abertura do ano legislativo, que o Samy conhece muito bem. E aí, no pronunciamento cheio de recados ao governo, o bicho tá bravão, tapistola, soltou o verbo e um recado pro Barba na tela. Errará, grosseiramente, qualquer um que aposte numa suposta inécia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Em razão, sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta Casa, que tanto serve e serviu ao Brasil em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo, nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui, humildemente, um importante recado. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. Tá certo. É a verba. Parece que não distribuíram do jeito que gostaria. A oposição tem 130. Tá certo. A situação tem 130. O resto, fale com Lira. E vocês lembram que o Lira.com... É, Lira.com, mas ele joga um belo... Quem é propaganda no cartão para todas as outras coisas... Fale com Lira. Lira.com. É um recado, obviamente. É o último ano dele, né? É o último ano dele. Mas o Lira blefa bem o pôr. O Mineiro também, o... Sim. O Cleitinho. O Pacheco. Não, não, o Pacheco. O Pacheco, né? O Pacheco também. O Pacheco vai ser governador de Minas. Ele deu um recado para o outro lado, né? Você sabe que... Os caras acham que os Zengo passaram dos limites, né? Acham. Mas no final, eles não se encontram? Vão para um churrasco? Tem uma festa de... É bem estranha essa história. Com fraternização. Esperar o próximo capítulo. Depois eles se abraçam, né? Não sei. Eles se abraçam. Precisamos esperar o próximo capítulo para poder analisar a situação. Uma pequena análise durante o ano que a gente viu. É uma blefada. Sim. Joga as cartas e depois recua. Porque também tem um armário com arquivos que podem aparecer. Exatamente. É o modo carilho. Joga bem na defesa. Não sei, mas o Pacheco disse que vai pautar a idade e vai pautar o... Diz que vai pautar agora. O tempo do ministro do STF. E também não votar mais sozinho. Não votar mais sozinho. Porque o que acontece? Ele pode votar sozinho. Sem o colégio. Sem a turma toda. Tipo, vem só o Emílio apresentar o programa. É ruim, não é? Mas lá pode. Pega 10 e vai. Tem que votar todo mundo. Então ele disse que vai pautar essa e vai pautar o tempo... O tempo de exigir. Tempo hábil. Ah, sim. De cargo. Porque eles ficam muito tempo no lugar. E os caras não gostam disso. Eles querem pegar o... Colocados de uma forma que ninguém vota, não é isso? Exatamente. É meio que... Indicada pelo Presida. O Presida que indica. É isso? Lembra do Temer. É isso, olha. Deixa eu te falar uma coisa. Vou juntar duas notícias do futebol em homenagem ao Alba. Vamos lá. Ó, ninguém tá vendo. Acredito que vocês não viram que o Paraguai deu uma engolida no Brasil no Pró-Olimpico, né? Hendrik perdeu o pênalti. Exatamente. O Hendrik perdeu o pênalti. Você complementando a notícia aqui, que foi muito espojada da tua parte. Mas aí como que fica a situação, né? Você sabe que agora o Brasil vai enfrentar outros times, né? O menino Hendrik que o Samy falou aí perdeu o pênalti. Tem as imagens aí da Jovem Pan. Não é da Jovem Pan. Por isso que a gente não vai passar. Por isso que fica assim, né? Slide. O que acontece, meu amigo? Agora lembrando que só ficarão com as vagas para os Jogos Olímpicos, os times... Tô falando. Por favor. Não, deixa eu falar uma coisa. O Brasil ainda vai pegar a Venezuela. Acredito eu. And a Argentina. Porém, vale alguma coisa? A gente tá torcendo mais pra Copa do Mundo, que vai ser em 2026. E, afinal, em Nova Iorque é o que importa. Porém, aí vem uma outra história que eu acho que é legal, que a gente tem chance, Samy Dana. Vai ter um outro torneio, agora, dos veteranos, que a FIFA está organizando. Do Luciano do Vale? Não, não é do Luciano do Vale. Não, é a Copa Sênior. Copa dos velhos? Copa Sênior. Não é Sênior, é 35. O Rivelino? Não, seria Rivelino. Seriam jogadores como Ronaldinho, Kaká, Rivaldo. Tinha lá a seleção do Luciano do Vale, lembra? Sim, sim. Mas eu acho que essa é legal pra ver esse jogador. A Olimpíada e nada é a mesma coisa, né? Mas só complementando da Olimpíada, teve a fase, que é a primeira rodada, fase de grupos, e agora é o quadrangular final. Então tem Paraguai, Argentina, Venezuela e Brasil. Mas não vale nada isso aí. Cada time faz três jogos. O Paraguai ganhou do Brasil, tá em primeiro, com três pontos. Perfeito. A Argentina empatou com a Venezuela, tá com um ponto. Então o Brasil é o último do grupo, tem dois jogos, obrigatoriamente, em ganhar e, claro, o resultado. Mas é bom não ir. Por que tira o jogador dos clubes? Mas o Henrique, que é do Palmeiras, não jogou contra o... Então me explica. Aí machuca. Por que a gente comemorou o Neymar quando a gente ganha uma medalha? Quem comemorou? Você comemorou. Você comemorou. Eu não comemorou. Foi o único título do menino. Você comemorou e nem foi chamado pro navio dele. Lógico que comemorou. Pelo amor de Deus. Só você comemorou. Todos nós, brasileiros. Não vale nada, pô. O que vale? Olimpíada, tá bom. O que vale? Olimpíadas em Paris esse ano. Vale nada. Então quando tem o judô, o Aurélio Miguel. Não, o judô vale. Esse ano na Olimpíada. Olha o Aurélio Miguel, você comemora a medalha da Fadinha, bonitão. Esse ano, presta atenção. Ela parou no Aurélio Miguel. Esse ano, esse ano na Olimpíada, vai ter pesca. Vai ter campeonato de pesca. E dança também. E dança também vai ter. Dancinha do Tik Tok. Dança de rua. Pesca. É, street dance. É, tô treinando. Se tratar, garota. Já que a gente falou do Paraguai, já que eu vou convocar o Datê não, porque teve um roubo cinematográfico no Paraguai. Datê na garrafa a todos vocês agora. O grupo de ladrões realizou assalto cinematográfico no Paraguai. Levaram 16 milhões de dólares na Associação dos Trabalhadores de Câmbio, lá na Cidade do Leste. Pra chegar ao cofre, os assaltantes escavaram um túnel, 180 metros de extensão e fizeram um buraco de 70 centímetros de diâmetro, velho, pra passar. É, mas eu dei um borgado de entrar nele. É a testa do Gueré. Segundo a polícia paraguaia, o bando usou até material acústico pra evitar o ruído e não atrair a segurança. Assim, devia fazer também o calypso, velho. É com você, sem sobrancelha. Parece que é do PCC. PCC que manda lá no Paraguai. E foi um roubo cinematográfico, como você falou aí, Datê não colocou na parte acústica. E bombas quando os policiais foram averiguar os túneis. Então isso daí a gente já sabe que é meio dominado. Tem uma série na Netflix aí, que eu não recordo o nome, que aborda a segurança e a polícia junto do Brasil, que tem uma relação, e o PCC, que domina a área. Bom, esse é um assunto muito importante, que foi... A gente tava nas férias, esse assunto ficou meio pingando. E a gente ainda não teve uma decisão sobre. Diga lá. E aí o Emílio me trouxe a pauta. A gente tem uma reunião aqui. Eu não trouxe pauta nenhuma. O que eu trouxe pauta? Que foi da... Você quer ler essa? Da Arquidiocese, que aconteceu em São Paulo. Arquidiocese em São Paulo. Abriu uma nova investigação pra apurar o suposto caso... O padre? De abuso sexual envolvendo o padre... O padre Júlio Lancelotti. Lancelotti. Exatamente. Essa história tá muito esquisita, viralizou, né? Saiu um vídeo onde parece que é ele. Aí tem uma parte ideológica, acredito eu. A esquerda falou que foi montagem. Porém, tiveram peritos. Sim, tiveram peritos. E esse padre aí, cheio de polêmica. Lembrando que também, além disso que tá sendo investigado... A história da Pajero. Tem o negócio do Pajero. Tem o negócio do Ramasso. Ele estava na manifestação. Enfim. Perguntado. Ele falou que ele está muito seguro. E vai esperar a investigação ocorrer. Mas... Vamos ver o que dá para ele dito. Porque o tempo inteiro essa notícia sai. Ah, falam que é mentira, que é verdade. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ele tá sendo investigado mesmo. Faz um trabalho, né? Social. O padre. Um belo trabalho. Um lindo trabalho. Um lindo trabalho social. Social, mas... Tem gente que deve lembrar. Na webcam. Você sabe que eu estudei... Eu estudei no Colégio São José. Certo. Colégio São José. Entra homem, sai mulher. Você gosta, né, Gordão? Maravilhoso. O Colégio São José é um clássico. E eu, Emílio, foi coroinha. Foi muito. Foi muito. Cantava no coral. Cantava no coral. No Colégio São José. Eu, Matubaini e Mirabel. Deixa eu me arrumar aqui. A gente brinca muito, mas é um assunto cabeludo. É um assunto cabeludo? Eu acho. Era cabeludo. É pesadíssimo. Eu não vi no vídeo. Isso aí, meu amigo. Nunca vai saber. Isso aí é tudo obscuro. É uma história que você nunca sabe o que é, o que não é. É que a imagem é muito chocante, né? É, mas cada hora é uma coisa. Cada hora é uma coisa. É uma conversa. E entrou política no meio. Exato. Esse foi o problema, né? E como eles ficam calados do lado deles. Isso vai longe.